Recuou no carro, eu sou sinistro, melhor que seu marido Esgulacha, seu amigo, na cama eu sou perigo Abaçalador, um cara interessante Esgulacha, seu amante, até o seu ficante Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a morrar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem me esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem me esquecer Alpente, 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 alpente É o Everton Fellim dando sequência Alpente, 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 alpente Ao pente, ao pente, ao pente, ao pente É o Everton e o que me dando sequência no pente Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é romance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é romance Sou foda, na cama eu desculacho Na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho, seu amigo, na cama eu sou perigo Abassalador, um cara interessante Esculacho, seu amante, até o seu picante Mas não se esqueça que eu sou um vagabundo Depois que a putaria começou a rolar o mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas coisas que provaram não conseguem me esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas coisas que provaram não conseguem me esquecer Ao pente, ao pente, ao pente, ao pente É o evento que eu reprimindo, sequenciando o pente Ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente É o evento que eu reprimindo, sequenciando o pente Sou foda